Música E ae gente É o Vitor aqui com mais um vídeo E dessa vez Eu vou estar mostrando esse servidor aqui Que não é muito lag Mas as vezes buga E Vocês podem ir se acostumando com isso Mas não vai ser muitas vezes Vocês vão ver Eu bugar aqui de vez em quando Eu vou mostrar minha casa daqui a pouco Aqui esse servidor É muito cheio de plugins Ele ficou Fechado esses dias pra Pra manutenção Dessa nova cidade Liberou ontem É, foi ontem Depois das oito E agora eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês Eu não vou pra lá Então tá aqui A gente vai começar aqui pelo finalzinho Pela saída da cidade E aqui dá pra ver que Eles demoraram bastante tempo Que foi na verdade um dia Então tá aqui a saída Quando a gente começar a subir ali A gente já vai entrar na cidade Na cidade é muito legal Tem a delegacia Tem É, é, sedex Aquele correio, né Aqui ó Para aprender a jogar Acesse Eu É, tá aqui o site Talvez eu ponha lá Na descrição E Aqui saindo em frente Tá A gente já tava lá Aqui é uma espécie de pracinha Ali tá Cadê Ali tá a entrada Aqui a gente pode subir Pra vistoriar a cidade, né Então tá Aqui Eu vou subir aqui Pra mostrar pra vocês Então Dá pra ver Que ali Que por ali já Cadê Pra lá Ali já é um spawn Aquele Azulzinho ali Solitário Pra lá Depois daquela listrinha lá Ainda tem construção Talvez Eles já Eles estejam construindo amanhã E libere mais tarde Eles não devem Liberar mais de manhã É Então Vão pra lá Ó Aqui tem Um plugin Que a gente não toma dano Quando cai de um Lugar muito alto Então Vocês podem ir à vontade Ó Terreno vivo Se você é vivo Ou quer um Contate Waffles Game É o dono do servidor Mas Não é a base De Money Do Minecraft É Pagando Dez Dez reais Por mês Acho que é Dez reais por mês Lá no site Ele É Vai por O VIP pra você Logo em seguida Então tá Vamos pra lá Dejavô Acho que a gente já passou Por aqui Não Vamos correr logo Ó Aqui tem um sistema De kit Também Você pode colocar O Kit Tools É Kit Tools De 4 em 4 minutos Ele ó Dado que Kit Tools Tá O kit Tools tem O machado de ouro A pá de pedra Careta O machado de pedra E franguinho E mais uma espada De pedra Tá Vamos lá Pro spawn Ó Aqui O Teleporte não é direto Começa em 5 segundos Não Então Se você estiver morrendo Por um monstro Você tem que fugir Não dá Não dá barra spawn Então você morre de uma vez É Tá aqui Aquelas obras A gente tava lá Então vamos pra cá Ah Tá aqui Gente Gente Olha aqui ó O Sedex Que eu Tinha falado Né Ó Tá aqui ó Compre livros Cartas Tá aqui Bu Buai Quer dizer Tutorial de correto Para mandar uma carta Escreva um livro Com a mensagem desejada E no fim O nome do player Que quer Você quer enviar Tá Após isso Joga o livro Em um dos buracos Abaixo E aperta Aperta na tecla Que Observação As cartas Podem demorar Pra chegar Porque alguém tem Que receber Né gente Alguém recebe Aí Manda pro player É Pelo menos É isso que eu acho Então tem Aquele Aquele nome Nada óbvio Né Mãe Minecraft Tá Esse é Dex Ah Tá aqui a delegacia Que eu tinha falado Ó Delegacia Denúncias E investigações Denúncias Hacker Colocar isso agora Delegacia Oficial Investigações E denúncias Tá Aqui Mais abaixo Eu já Olhei Investiguei Tá Investiguei E aqui Tá A prisão Né Eles Eu acho que eles dão Barra Jail Acho que é Jail E Os players Aparecem em uma Dessas cabines Dessas Celas E ficam lá Pelo tempo Que o admin Mandou Então É Toda vez que vocês Verem alguém Grifando Gente Tem É Por que esse cara Tá me seguindo Tem Os admins Que ficam Uns por algum tempo Eu acho que Tinha um agora É Ah Mas tem um Que chama Luiz Luiz alguma coisa Ó Jesus Até aqui Nem para De bugar Bosta A gente Olhou aqui Não Tá aqui O banco Gente Tá Pagamentos e saques Aqui com o admin Você pega um tanto De dinheiro que quer E Acho que É a base De dinheiro De verdade Né Não Deve ser de minecraft Mesmo Porque o cara Não vai ser doido De fazer isso Tá Eu ainda não entrei Lá Não que Foi construído Hoje Esse banco Aí Não tá aberto É O shopping Né Aqui Ele só tem Os minérios Ele não tem Lã É Pode ter Pé da luz É Ó Pelo que eu acho Vocês começam com 100 de money Né 100 dólares E Eu ainda não entendi Que essa parte Aqui é mais barata Que aquela lá Olha aqui ó Diamante 210 reais Cada Aqui tá 420 Lol Ah É O restaurante Restaurante Bom apetite Hum Bom Nossa Que baixa qualidade Não tem mesa Pra 4 Tá aqui ó Sopa Leite Leite Quente Água Água da fonte Carne de zumbi Carne de porco Carne de frango Tá Eu Eu nunca vou comprar água Né Que eu tenho um poço infinito Lá Do lado da minha casa Quem tiver dúvida De criar sua própria residência Vai lá no site Né Tá na descrição Que eu já falei Eu não sei o que é isso aqui Não sei mesmo Nem Nem isso aqui Eu sei que é um hospital Mas eu não sei o que é Rio Vamos ver Pera aí The Sign Located With Magical Spill Tá Não tem jeito de se curar lá Gente Como eu falei Eu não sei o que é isso aqui Né Porque Parece que isso aqui É uma espécie de elevador Mas aqui não tá aberto Nem tem luz Lá dentro Tá travando demais Essa bosta E Não é o servidor Viu É o que o cara Tá mexendo lá Eu não sei o que é Então tá Não tem nada Eu não sei como vem É E eu tenho uma pasta também Gente Que eu esqueci de falar Que adiciona móveis Too many itens O Heiming Map Mock Kratos É Mock Kratos Mock Kratos É Mystic Dragons Quem quiser Não Nem Só falando né Porque Esses Coisinhas É muito bom Ah Eu acho que eu também vou pôr na descrição Não Eu vou pôr Link Não Ah Eu não sei fazer isso Opa A gente tá voltando Vambora Vambora Vai 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 Eu quero ver se tem mais alguma coisa Não Não tem Então Como eu falei antes Eu vou mostrar a minha casa Que também tem o plugin do sethome Ó Eu tô morando com um amigo meu E Nosso quarto tá lá pra baixo Tá aqui o poço A gente vai se parceria com Um carinha daqui Aqui é a casa de outro amigo meu Mas Eu e o Nao estamos morando aqui Aqui tá o Yuri Aí a gente A gente fez uma ligação né Entre as casas Tá aqui o quarto Na verdade minha casa é aqui em cima A casa dele tá logo aqui Tá as camas Aí aqui já tá minha casa Então É só isso E falou